Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o sistema respiratório. E aí, para a gente começar a falar desse sistema, eu pergunto para vocês, qual é a principal função do sistema respiratório? Não vale a pena falar que é somente respirar. A principal função desse sistema será a troca dos gases. Então, a principal função do sistema respiratório é realizar a troca gasosa. Mas, para que esse gás seja trocado, é necessário que o ar inalado seja filtrado, umidificado e aquecido. Então, também faz parte das funções do sistema respiratório filtrar, umidificar e aquecer o ar. Mas, a gente tem mais uma função que não faz parte da relação de troca dos gases. A gente tem uma função que é a função de emitir os sons. Então, também é parte de função de sistema respiratório a emissão dos sons. Não estou falando da fala em si, porque a fala é algo muito mais complexo. Preciso de língua, músculos da expressão facial, preciso de áreas íntegras do nosso sistema nervoso central. Mas, a emissão do som, ela sim é parte integrante de função do sistema respiratório. E esse sistema, ele é constituído por algumas estruturas importantes. Então, primeiro a gente tem um arcabouço ósseo, que vai ser formado pelo gradil costal, que vai ser formado pelo externo, pelas costelas, pelas vértebras torácicas. Ósseos esses, que nós já falamos muito bem deles, lá na aula de costela externa, lá na aula de coluna vertebral. Se tiverem alguma dúvida em relação à anatomia dessas estruturas, voltem lá na aula de ossos, que está muito legal e muito bem ilustrativa essas aulas. Além disso, esse sistema também é constituído por alguns músculos, sendo o principal deles o músculo do diafragma, que é o principal músculo da nossa respiração. Mas, lá na aula de músculo também, a gente viu que nós temos músculos acessórios da respiração. Os escalenos, o esternocleidomastóide, os músculos peitorais, os abdominais, o intercostal interno, o intercostal externo, também auxiliam na respiração. Mas o principal músculo da respiração é o nosso músculo do diafragma. A gente ainda tem os pulmões, que é onde realmente acontece a troca gasosa, em estruturas aqui microscópicas, que nós vamos falar mais à frente. E, além disso, nós temos uma película que cobre esses pulmões, uma membrana que recobre esses pulmões, que nós chamamos de pleuras. Então, as pleuras estão para o sistema respiratório, assim como o pericárdio está para o sistema cardiovascular. Nessa imagem aqui, foi feito um corte na pleura. Então, aqui nós temos ainda uma parte dela inserida aqui no diafragma, uma parte dela aqui em gradil costal. E foi feito um corte para que a gente pudesse visualizar o pulmão. Foi a mesma coisa que a gente fez lá no coração, quando precisamos realizar um corte aqui no pericárdio, para visualizar o coração. Então, os pulmões, eles estão dentro de dois sacos pleurais, um do lado esquerdo e um do lado direito. E nas pleuras, nós encontramos duas pleuras. Uma pleura mais externa, chamada de pleura parietal, que tem um contato direto com a caixa torácica, e uma aqui, representada por essa linha azul, chamada de pleura visceral, que é a pleura que está em contato direto com o pulmão. Entre essas duas pleuras, nós temos um espaço virtual, que nesse espaço, nós encontramos uma pequena quantidade de líquido. Então, esse espaço virtual, nós chamamos de cavidade pleural, e o líquido que está ali dentro vai ser o líquido pleural. Qual a importância dessas pleuras? Qual a importância desse líquido pleural aqui para o sistema respiratório? Quando a gente inspira, então, quando o ar entra, há necessidade de ter a contração do músculo do diafragma. Então, esse músculo do diafragma contrai, abaixa a cúpula diafragmática, com isso, há um aumento do diâmetro do meu gradil costal, e, consequentemente, quando o gradil costal aumenta o diâmetro, ele puxa a pleura parietal que está ali presa nele. Essa pleura parietal puxa a pleura visceral. Não é assim que acontece quando eu pego, por exemplo, duas lâminas do nosso laboratório de vidro? Então, eu pego duas lâminas de vidro no meu laboratório, pingo uma gota de água e colo uma na outra. A gente consegue afastar essas lâminas de vidro? Não. A gente só consegue empurrar essa lâmina para cima ou essa lâmina para baixo. A tensão causada entre as duas lâminas, eu não consigo afastar uma da outra. Então, é isso que acontece aqui nesse momento. Então, quando o gradil costal aumenta de diâmetro, puxa a pleura parietal, que, por consequência, puxa a pleura visceral. E aí, faz com que a pressão aqui dentro do pulmão fique menor do que a pressão que se encontra do lado de fora. E aí, o ar agora, ele entra por diferença de pressão. E aí, nesse momento, o pulmão, ele, ó, insufla. Quando o pulmão insufla, ele acaba ganhando energia elástica. E aí, quando o diafragma para de contrair, relaxa e volta para a sua posição anatômica, o gradil costal tende a voltar também para a sua posição anatômica. E aquele pulmão que ganhou energia elástica tende a voltar para a sua posição inicial. E aí, nesse momento, a pressão aqui dentro fica maior do que a pressão do lado de fora. E aí, o ar agora sai por diferença de pressão. Só com uma coisa, para entrar na inspiração, eu precisei contrair meu músculo, eu precisei gastar energia. Então, é um ato ativo. Mas, para o ar sair, eu só precisei relaxar, eu não gastei energia. Então, é um ato passivo. Então, a inspiração, ela é ativa, mas a expiração normal, em repouso, ela é passiva. A expiração, ela só torna ativa se eu quiser aumentar o fluxo expiratório. Por exemplo, quando eu vou encher uma bexiga, um balão de festa. Então, na hora que eu faço a força para encher aquela bexiga, aí sim, eu preciso acionar minha musculatura acessória, eu preciso gastar energia para colocar o ar para fora com uma pressão maior. Então, agora, a expiração forçada, ela passa a ser ativa. Tranquilo? Gravem isso e se liguem nisso. O nosso sistema ainda, ele pode ser dividido de algumas maneiras. A gente tem uma divisão, por exemplo, anatômica e tem uma divisão fisiológica. A divisão fisiológica, eu vou citar um pouquinho mais da frente aqui, mas como a aula é de anatomia, eu vou ficar preso nessa divisão anatômica, que é a divisão em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Então, o trato respiratório, ele é dividido pelas estruturas que estão acima da caixa torácica e pelas estruturas que estão dentro da caixa torácica. Não é abaixo, porque abaixo da caixa torácica é abdome. E a gente não tem estrutura de sistema respiratório em abdome. Então, tudo aquilo que está acima da caixa torácica pertence ao trato respiratório superior. Tudo aquilo que está dentro de caixa torácica pertencem ao trato respiratório inferior. Então, quais são as estruturas que pertencem ao trato respiratório superior? Cavidade nasal, faringe, laringe e uma parte da traqueia. Então, a parte superior da traqueia. Então, trato respiratório superior, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior de traqueia. E o trato respiratório inferior? Quando eu faço um corte aqui, eu ainda sei que tem um pedaço de traqueia aqui. Então, a parte inferior da traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos. É o que pertence, então, ao trato respiratório inferior. Mas, quando eu pego uma imagem por completa desse sistema, sem o tórax como referência, prestem atenção que aqui na traqueia a gente não tem uma parte anatômica específica dela que me diga, daqui pra cima é trato respiratório superior e daqui pra baixo é trato respiratório inferior. Então, alguns professores e alguns livros acabam pegando a traqueia como um todo e jogando ela para o trato respiratório inferior para ficar mais fácil a didática durante a escrita do livro. Mas saibam que a traqueia, na anatomia certa, ela tem que ser dividida ao meio. Parte superior e a parte inferior. Fechou? É só para ficar mais fácil a didática do professor ou a escrita lá do livro. Então, aqui eu consigo perceber uma imagem cadavérica. Cavidade nasal. Aqui a gente tem faringe. Aqui a gente já tem laringe. Aqui nós temos a traqueia. Os brônquios. E aqui dentro, constituindo a maior parte do pulmão, os bronquilos e os alvéolos. Então, vamos começar a falar do nariz, que é a primeira parte desse sistema. É por onde o ar está entrando. Não é assim? Então, o nariz tem uma constituição externa formada por osso e por cartilagem. A parte óssea do nariz externo é feita pela maxila e pelos ossos nasais. Mas, preste atenção que eu estou falando somente da parte externa. Não entrei na parte interna, tá? Onde tem um pedaço de palatino, onde tem outros ossos constituindo ali dentro. Eu só estou dizendo que a parte externa desse nariz, o arcabouço ósseo externo, é formado pelo osso da maxila de um lado, pelo osso da maxila do outro lado e pelos dois ossos nasais. Além disso, essa abertura anterior aqui, que tem o formato de uma pera, digamos assim, é uma abertura que nós chamamos de abertura piriforme. Então, essa abertura toda da cavidade nasal nós chamamos de abertura piriforme. Nele ainda, lá dentro aqui, nós encontramos alguns pelos, que funcionam também como filtradores, digamos assim, do ar. E esses pelos nasais são chamados de vibriças, mas muita gente não fala sobre as vibriças, né? Fala somente que são os pelos nasais. E aí, vocês podem ver das duas formas, também não interfere tanto na descrição da anatomia. E nós temos os seios paranasais, que nós já falamos lá na aula dos ossos, da classificação dos ossos, que são orifícios, né? Dentro de... Cavidades, na verdade, dentro de ossos que estão em volta do nariz e que mantêm uma comunicação com uma cavidade nasal. Então, nós vamos ter aqui os nossos seios paranasais, o maior de todos, o seio maxilar. Nós temos ainda aqui o seio etimoidal, os seios frontais e o seio esfenoidal. Todos eles mantendo uma relação direta com uma cavidade nasal. No nariz externo, ainda, nós temos uma cartilagem. Então, quando a gente pega o nariz todo externo, ele tem uma parte óssea, que a gente já falou, e tem essa parte aqui de cartilagem. Então, nessa região toda agora no nariz externo, nós encontramos uma raiz, que é essa parte mais superior aqui. Nós temos uma base, que está aqui embaixo, perto das maxilas já aqui. Nós vamos ter as narinas, que são essas duas cavidades, digamos assim, anteriores do nariz. Nós temos o ápice, que é essa ponta do nariz. Nós vamos ter o dorso, que é toda essa região aqui, mais superior aqui do nariz. E nós temos ainda duas estruturas que parecem duas asas, que são chamadas de asas do nariz. Então, nós vamos ter aqui uma raiz, uma base, dois orifícios de cada lado, chamado de narinas, um ápice, asas, e o dorso do nariz. Na parte interna da cavidade nasal, nós ainda encontramos três ossos, chamados de conchas nasais. Então, a gente tem uma concha nasal inferior, que é um osso do esqueleto da face. Nós temos uma concha nasal média, que é parte integrante do osso etimoide, e a concha nasal superior, que também é parte integrante do osso etimoide. Então, entre essas conchas aqui, por baixo aqui dessas conchas, tem uma cavidade, como se fosse um canal, que nós chamamos de meato. Então, nós vamos ter aqui um meato nasal inferior, um meato nasal médio, e um meato nasal superior. Aqui a gente consegue ver algumas vibriças, aqui estão as narinas, que são essas cavidades aqui, esses orifícios aqui na região anterior do nariz. Então, para que servem essas conchas nasais? Qual a importância dessas conchas nasais? Vou fazer o desenho aqui do nosso nariz, de um lado com concha nasal, e de um outro lado sem concha nasal, para vocês entenderem aqui um pouco melhor. Então, nós temos aqui, vou voltar aqui, nós temos aqui a nossa abertura piriforme, nós temos aqui agora o sépto nasal, e as duas cavidades, digamos assim, nasais, uma direita e outra esquerda. E aqui nós vamos ter as conchas, concha nasal inferior, concha nasal média, e a concha nasal superior. Do outro lado não tem. Então, quando a gente inspira, o ar entra, e ele acaba entrando em contato com essa parte aqui, digamos assim, dessa cavidade nasal. Mas, ao outro lado, olha o que acontece, se não existissem essas conchas nasais. Então, aqui, dessa maneira, a gente aumenta a área de contato, por onde o ar está passando. E isso facilita aquela função de filtração, umidificação e aquecimento do ar. Então, se isso aqui não existisse, o ar só ia ser filtrado ao tocar nessa região aqui. Além disso, essas conchas nasais aqui, também fazem com que o ar, ele turbilhone. Então, ele acaba batendo nas paredes laterais, digamos assim, mediais, dessa cavidade nasal. E isso também facilita o processo de filtração, aquecimento e umidificação do ar. A parte posterior da cavidade nasal, o limite posterior da cavidade nasal, é o que nós chamamos de coanas, ou coanos. Então, o nome mais correto, se eu não me engano, da nómina anatômica, é coanos agora, mas você pode encontrar em muitos livros como coanas. Então, aqui nós temos o orifício, digamos assim, de entrada do ar, que são as narinas, e um orifício de passagem desse ar para a faringe, através dos coanos. Então, as narinas são os limites anteriores da cavidade nasal, e os coanos são os limites posteriores. Passou daqui, a gente já entra aqui, em faringe. Nós temos ainda o palato, que vai dividir a cavidade nasal da cavidade oral, e esse palato, ele tem uma parte formada por osso, formado pelo palatino e pela maxila, que é o palato duro, e tem uma parte formada por tecido mole, que nós chamamos de úvula, que a galera aí, porque eu brinco da porta da minha sala para fora, a galera chama isso de guela, a grande maioria das pessoas. Então, nós vamos ter aqui o palato duro, formado pelo palatino e pela maxila, e o palato mole, formado pela úvula. Então, ninguém vai chamar mais isso aqui de guela, ninguém vai mais chamar isso aqui de campainha da boca. Então, isso daqui é a úvula, que vai ajudar a separar a cavidade nasal da cavidade oral. Depois da cavidade nasal, então, quando passa aqui pelos coanos, nós entramos na segunda parte desse sistema, que nós chamamos de faringe. Então, aqui está a faringe, que ela vem dos coanos, e vai mais ou menos até o nível da sexta vértebra cervical. vai ali até o final de uma cartilagem que a gente vai ver na próxima aula, chamada de cartilagem cricoide. Então, essa faringe, ela participa tanto do sistema respiratório, mas ela também, ó, é via de passagem do alimento. Ela também participa do sistema digestório. Então, a faringe, ela pode ser dividida em algumas partes. Então, logo depois da cavidade nasal, nós temos a parte da faringe, que nós chamamos de parte nasal da faringe, mas em alguns livros vocês ainda vão encontrar como nasofaringe. Depois da cavidade oral, tem uma parte que é a parte oral da faringe, ou orofaringe, e tem uma parte que vai preceder a laringe, que é a outra estrutura do sistema respiratório que vem a seguir, que é a parte laringea da faringe, conhecida também como laringofaringe. Então, aquela faringe, nós podemos dividir em três partes. Parte nasal, parte oral, ou parte laringea da faringe, ou simplesmente nasofaringe, orofaringe, e laringofaringe. Tá? Essa daqui é a nomenclatura mais nova, mas essa nomenclatura aqui ainda continua sendo utilizada por algumas pessoas. E aí é uma pergunta clássica na minha prova, que eu falo assim, da parte da faringe, qual é, ou quais são, as partes exclusivas do sistema respiratório? O que vocês acham que só pertence ao sistema respiratório? E aí a galera tem que marcar lá, a parte nasal da faringe, ou a nasofaringe. Essa parte, ela é exclusiva do sistema respiratório. As outras duas, pertencem tanto ao sistema respiratório, quanto ao sistema digestório. Na nasofaringe, na parte nasal da faringe, nessa região aqui ainda, ó galera, nós encontramos uma estrutura, que é um orifício aqui, que é um orifício, então é um ósteo, que se encontra na faringe, faringeo, que vai dar passagem para um tubo que vai ao ouvido. Então, esse orifício aqui, que se encontra na faringe, que dá passagem a um tubo que vai ao ouvido, é o ósteo faringeo da tuba auditiva. Então, o ósteo faringeo da tuba auditiva é essa comunicação que vai ter do ouvido médio com a faringe. E aí, é por isso que algumas pessoas lá evoluem para uma inflamação na faringe e, de repente, começam a evoluir para uma inflamação no ouvido. É devido a essa comunicação que é importante para manter aqui a pressão interna no ouvido. Então, essa comunicação, e às vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, quando a gente está descendo em grandes profundidades ou está subindo rápido, quem já viajou de avião, às vezes sente um incômodo no ouvido justamente por essa diferença de pressão e aí a gente pede para mastigar, para deglutir, para tentar manter essa pressão aqui igualada com a pressão do lado de fora. Então, aqui a gente tem essa comunicação que é feita através desse orifício chamado de ósteo faringeo da tuba auditiva que se encontra na parte nasal da faringe. fechou? Então, essa é a primeira parte do sistema respiratório. Na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais, vamos descendo, digamos assim, até chegar ao nível dos alvéolos, ao nível dos pulmões. Enquanto isso, inspira, respira e não pira, tá? Já está acabando o semestre letivo aí, já vai para o fim aí, é sinal que nós já estamos mais perto do fim do que do início. Fechou, galera? Espero que estejam gostando, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.